Música Boletim TV Universo Apoio Universidade Salgado de Oliveira Colégio de Aplicação Dom Helder Câmara Jornal O São Gonçalo E Rádio Mania Olá, uma boa tarde. Trago agora as principais informações desta quinta-feira Na primeira edição do Boletim TV Universo Ônibus tomba em São Cristóvão, mata jovem E três feridos em estado grave são transferidos para São Gonçalo Um ônibus da linha 371, que faz o trajeto Praça da República, Praça Seca Tombou numa curva da Avenida Bartolomeu de Gusmão, em São Cristóvão Um jovem de 28 anos que estava na calçada morreu imprensado pelo veículo Dez pessoas estão internadas em estado grave Três delas foram transferidas para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo O estado de saúde segue grave, porém estável Pelo menos outras 50 pessoas ficaram feridas Em nota, o Rio Ônibus falou que foi para o local prestar apoio às vítimas E aguarda a perícia para saber o que causou o tombamento Manhã de intenso tiroteio assusta moradores dos bairros de Bangu E senador Camará na zona oeste do Rio de Janeiro Uma guerra entre quadrilhas rivais deixou moradores das comunidades da Vila Aliança Santo André, 48, e Sapo em pânico Um intenso tiroteio teve início desde as primeiras horas da madrugada Barricadas em chama impediam o trânsito de pessoas pelas ruas Um ônibus foi atravessado em uma das vias O BOP foi acionado para restabelecer a ordem na região Duas pessoas foram presas após tentarem fugir da polícia O caso aconteceu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense Policiais do 20º Batalhão desconfiaram dos ocupantes de uma SUV branca E deram ordem de parada O motorista fugiu com o carro e foi interceptado na descida do viaduto Barro Júnior em Nova Iguaçu Dois menores foram apreendidos Um bloqueador de sinal de satélite foi encontrado com a dupla Serginho do Pandeiro, um dos ícones do Carnaval do Rio de Janeiro Morreu aos 63 anos Destaque da escola de samba Mangueira Sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu Serginho do Pandeiro chegou na Verde Rosa no Carnaval de 1989 Com o enredo Trinca de Reis E entrou para a história como um dos sambistas mais talentosos do Carnaval Ele era dono de uma habilidade impressionante nos passos e nos malabarismos que fazia com o Pandeiro Era sempre muito aguardado no alto do último carro alegórico do desfile Encantando o público da Marquês de Sapucaí Ele era diabético e estava em viagem de Minas Gerais para o Rio de Janeiro quando se sentiu mal Ele foi socorrido na UPA do Sarapuí em Duque de Caxias na Baixada Fluminense Onde teve uma parada cardiorrespiratória É uma perda lamentável para o Carnaval do Rio de Janeiro Assim, a gente completa a primeira edição do Boletim TV Universo Convido você a curtir e compartilhar as nossas redes sociais Arroba TV Universo 32 Eu volto logo mais à noite para atualizar tudo o que acontece no Rio e no Grande Rio E a todos, uma boa tarde E a todos, uma boa tarde